A CIDADE NO BRASIL Cantos falam à toa, mas não passam deles surdos Os estudos cagam para os estudos Podiam vir a ser bons exemplos para adultos Para adultos Sua sorte foi nula, agora se treco estimula Niggas que é DC, a street congratula O passado acumula, memórias de outrora O passado não leva agora, cada um a sua história Secretamente o beat vai revolucionando a street Submarginal, hipócrita, a nossa shit boy Aqui ninguém desiste, persiste na tua cena Tens de ter atitude e tirares a algema Que te prende ao futuro Mudar o teu rumo, apagar o absurdo E tornares-te um homem puro Sobre um tumulto de ideias Conclusas só às cadeias Aquilo que vês anseias Para quê? Que se não vai nas veias? O beat vai, o beat vai O sangue aquece, a noite cai O sangue aquece, a noite cai O que vai lá vai Se tem que o permanente ao mesmo tempo sobressai Mas tem que cuidar boy, aqui a verdade dói Se não afirmas, não confirmas Não passas de mais um toy A brincar aos cowboys Não há heróis Isto aqui não é para mim Não é para mim E eu já sabes, eu voltei Quer dizer, sim, movimento fora da lei Não faças o que eu faço, pois não sabes o que eu sei Lembra-te bem, meu puto, que eu sempre abacalhei Carlico, manda a próxima, mede-se, que ligo aí que eu Se tem como produções, muito big, muito slow Rimas num segundo boy, arraso qualquer show Se não estás a captar, então levanta só o som E sente só quem sou Sente o meu dom Que desce ninguém, diretamente no estúdio Esquilo que eu não faço, mas não fazem tudo o que eu sou Querias conquistar um espaço, mas não sabes a onde eu sou Se tem que o fio reventou, a mede-se que me show Tentas-me apanhar no kit, mas boy, és muito slow Reventou as chefe de produções Sem limite, diretamente a minha street boy Topa mais um gris, boy Esparo, mas não sou cowboy Encaro, mesmo quando dói Só paro quando o seu já foi por isso Imparável, com estas rimas I fuck this niggas Fake niggas, niche niggas Se me virem em plena street é melhor fazerem figas Não queiram dar para desesperante fucking real niggas O que disse niggas? 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 O que disse niggas?